Estou aqui sem iluminação, sem nada mesmo, sem qualidade nenhuma do vídeo para falar uma coisa super importante para vocês. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Hoje eu conheci o Iaco Considerados, meu grande ídolo. Graças ao mágico Hugo Moraes, eu agradeço muito a vocês. Mágico, muito obrigada pela oportunidade de conhecer o Iaco. Hoje é meu aniversário e eu estou muito, 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 muito feliz que eu conheci o Iaco Considerados. Ele, o Petraque e o Jairzinho Bolsonaro. Eu estou muito, tipo, totalmente feliz. E assim, eu estou muito emocionada, tipo, foi um dia muito bom para mim. E espero que vocês gostem, eu vou estar soltando aí para vocês. Essa é a minha primeira experiência com, assim, batendo com uma pessoa que eu gosto muito. E, assim, muito obrigado mesmo ao Mágico Hugo por estar me proporcionando isso. E também logo no dia do meu aniversário, né? Isso é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Eu só não vou chorar aqui para não assustar vocês e tal. Mas eu estou realmente com vontade de chorar porque foi muito emocionante isso. Muito obrigada, Iaco. Espero que você sempre se lembre de mim. Eu vou sempre lembrar de você e sempre assistir seus vídeos e sempre te acompanhar. Agora, fiquem aí com esse dia maravilhoso que eu tive lá no Sesc de São José dos Pinhais. E aí, pessoal, estou aqui com uma pessoa muito especial que também é meio doidinha na cabeça, né? Só não deixa eu falar perto dele. Pode vir, pode vir. Ah, quer dizer que você está me zoando, é? Não, não, não fui eu. Eu fico gravo. E aí, Victor, prazer te conhecer aqui, viu, mano? Foi prazer todo meu. Gostei muito de você, não sei. Obrigado. A dele também? Que lixo, mano. Obrigado, Victor. Prazer é te conhecer aqui também, em Curitiba. E vamos que vamos. Nossa, como ele aí tem Zoom? Tchau. Olha só, está gravando. Aê, estou aqui com o Jairzinho. É isso, aê, estou aqui. E comigo, você não vai apresentar? Esse daqui é o Iaco. Poxa. Olha, galera que não me segue, por favor, siga. Se você curte meu trabalho, me segue. Se você não curte, segue. Curtou? O quê? É isso, aê. Quer falar mais alguma coisa aí? Olha só. Brasil, acima de tudo. Coca-Cola na goca de tudo. E aí? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Logo, logo vão ter vídeos de ventriloquia aqui pra vocês também. Ventriloquia vai ser muito legal. Espero que vocês curtam aí os vídeos de ventriloquia. E é isso. Sigam o canal do Iaco e do Hugo também. Vai estar aqui na descrição o link do último vídeo dele. Valeu! Então vamos lá, todo mundo junto, vai. 3, 2, 1... É isso aí, muito bom! Não, tô brincando, tô brincando. Vai lá. Parabéns pra você. Você não tem que cantar. Essa data querida, muita felicidade. O quê? Muitos anos de vida. Mais uma vez. Ah não, e pro Vitor Nada! Nossa, que animação. E pro Vitor Nada! Então como é que é? É pique. É um montão de pique. É hora, é hora, é um montão de hora. Rá, tim, pum. Vitor, 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 Vitor. Com quem você... Ah não tem isso, desculpa. Não tem isso, desculpa.